Um desabafo galera, eu não tô conseguindo ficar um dia sequer. Sem doce, tipo, doce depois do almoço e doce depois do jantar. Não tô conseguindo. E agora? E agora é comer, né? Que é o que eu fiz. Ah é, gente, o que eu quero falar pra vocês? Amanhã vai ser o almoço da experiência que a gente leilou lá no Instituto do Neymar. No leilão do Instituto, a gente tinha leiloado a experiência do Rio de Janeiro. Que a gente ia almoçar no Rio de Janeiro. Mas que se a pessoa quisesse, a gente mudaria e faria o almoço aqui em Goiânia. E aí, as pessoas que arremataram decidiram almoçar aqui em Goiânia mesmo. Então a gente vai fazer um almoço bem legal lá na Poli. E é isso. Vai ser super divertido e super animada. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva e também ative o sininho das notificações para receber os nossos vídeos diariamente.